E o Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Agora os times têm recursos para segurar os craques por mais tempo e até repatriar bons jogadores. Esperamos um bom jogo hoje. Vitória e Flamengo. Guilherme Santoso vai afitar a partida de hoje. Ayrton. Saiu o conclusão. Bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. Sai a bola. É escanteio. Tentativa do gol. Olha o que ele tomou a bola. Elano. Arriscou pro gol. Linda defesa do goleiro. Que bomba. É escanteio. Neto Coruja. Dinei. Ganhou a dividida. Tenta proteger a bola com o corpo. Deu goleiro e a defesa corpou. O passe saiu no capricho. Belo porte no meio do caminho. É, Everton. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Milano. Valeu o esforço pra fazer o corte. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Devia ter passado a bola mais rápido. E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair. Dinei. E ele vai levando a falta marcada. Tá com toda a pinta de uma cobrança ensaiada. A bola saiu, mas foi muito perigosa, Caio. Foi uma cobrança de falta sensacional, Thiago. Merecia o gol. Dinei. Corto o banheiro. Bola pra longe. O goleiro só olhou, Caio. A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Elano. Bola, assim. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Aparece o zagueiro. Cruzou. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Retomou a força de bola. Entrada limpa. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Olha a bola na área. Cata firme o goleiro. Bem na dividida. Forte e feio. Neto, coruja. Lance, Caio. Nossa, será que tá tudo bem com o goleiro? Que pancada. Ele partiu um segundo antes do passe. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ele partiu um segundo antes do que foi impedido. Elano. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Que perigo. Mando direto. E tá dentro da caixinha. É do Flamengo. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Boa tabelinha. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento tá marcado. A arrancada é boa e é perigosa. A bola não poderia passar. E não passou. Gabriel. Gabriel. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Ayrton. Alemão. Quem for mais forte vai levar. Vai levando a bola pro ataque. tentou forçar a jogada pra cima da marcação, saiu com o gole e tudo. Espanhol. Tem o marcado. subiu de cabeça. E o goleiro pra evitar o gol de cabeça. E o goleiro pra evitar o gol de cabeça. Desviou e saiu. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá pra melhorar o placar. Isso é o futebol arte. Neto Coruja. A falta tá marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. A falta marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. A falta marcada e já batida. A falta marcada e já batida. Não quis correr risco e recuou pro goleiro. A arrancada é boa e é perigosa. Elano. E tá na rede. Isso sim é usar bem a cabeça. A chance apareceu e ele não desperdiçou. Ele teve todo o tempo do mundo pra subir de cabeça e tirar do goleiro. Falha da defesa, Thiago. Os companheiros vão chegando. Vai levando a bola. Arriscou pro gol. E tá dentro da caixinha. É do Flamengo. Já são dois gols na ponta dele hoje. Será que tem mais? A jogada foi linda. Eles tocaram muito bem a bola. Daí foi só tirar do goleiro. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Dinei. Mandou pra área. Bola na medida é só fazer. E isso sim é mexer no time. Três alterações de uma vez. Diga é, mano. Chegada firme da marcação Dinei Esse aí estava gostosão lá na banheira Tomando banho Jogo parado O técnico decidiu colocar duas caras novas no time Dividida firme Mas sem maldade De guerra Daqui a pouco o juizão vai apitar Para confirmar essa vitória merecida Ai Vai tentativa do gol Aí então Gol Gol Olha o replay Vamos rever o lance do gol Parece que a bola sempre procura Quando você está bem posicionado né Tiagão Foi oportunista e não perdeu a chance Depois do rebote Aparece bem o goleiro para ficar com ela Pode parar tudo Impedimento marcado Ele estava ali na banheira Lavando o cabelo Passando um sabonete Impedimento marcado Dá uma olhada aí na tela Pelo números de impedimentos até aqui Olha que boa chance Olha a chance Ele quis se consagrar E acabou passando vergonha Ele cruzou na medida e falou Faz O companheiro não fez Realmente foi um cruzamento com açúcar Tiago Não era bola para mandar para fora Um gol perdido que pode fazer muita falta E o jogo já acabou Ficamos no 3 a 1 Tchau 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 Obrigado.